O Jaron trouxe alguns elementos de provocação de como a gente está enxergando o mundo nos dias de hoje. Então, desde as origens da internet, desde a concepção da internet para a exploração das mídias sociais, o fenômeno das notícias falsas e como que a gente está... Que tipo de ação que as pessoas, os profissionais e as empresas, as grandes corporações e o governo estão tomando para evitar que esse tipo de canal seja utilizado de uma maneira a influenciar negativamente as pessoas e o mundo como um todo. Eu achei super interessante o ponto de vista que ele trouxe sobre o modelo de negócio da internet. O gratuito traz uma possibilidade de conteúdos que não são necessariamente o que a gente quer ter divulgado, o que a gente quer ter circulando pela internet. A polarização de opiniões, ele menciona que as opiniões negativas proliferam muito mais rápido e de maneira muito mais intensa que as positivas. Então, é um momento de reflexão realmente que é super interessante.